Isso aí vai ser minha última missão, tá ligado? E eu não quero mais fazer isso porque eu quero paz, tá ligado? Eu sei que você tem sua família lá em São Paulo, entendeu, Murilo? Mas é isso aí, se você quer viver na paz, vai viver na paz, cara. Faz o que o seu coração mandar. Eu sou muito grato a vocês aí por ter me salvado aqui. Eu já comprei minha passagem lá, eu não posso perder meu voo, mano. A polícia acaba de matar um bandido super perigoso durante uma tentativa de resgate no presídio do Rio de Janeiro. A polícia reagiu e acabou matando, pé de pano, um homem muito perigoso. Agora, a polícia está atrás dos criminosos que fugiu do local. Entre eles está o chefe da favela Kelvin, conhecido como Loirin. Esse foi o Jornal de hoje. Até mais. Eu não acredito que fizer isso com meu amigo, mano. Pé de pano, você foi um herói, cara. É, rapaziada, você viu o que aconteceu com ele, né, mano? Ele não merecia isso, não, mano. Hoje estamos aqui pra estar se despedindo do nosso parceiro, né, que se foi. E não precisa chorar porque hoje, a partir de hoje, ele estará em um lugar melhor. Pô, Ninho, seu pai era um cara muito bom, mano. E pode ter certeza que eu não vou deixar barato, não vou deixar assim. É isso aí, tio. O que fizeram com meu pai foi uma covardia. Nossa, mano, passando um reposito aqui do pé de pano, saudade dele, cara. Deixa eu ligar aqui pro chave aqui, né? Não esqueci. Deixa eu ver aqui o número dele. Opa! Visão, meu querido, como é que você tá, mano? E aí, mano? Queria saber onde que você tá aí. Pô, mano, tô aqui pra São Paulo, tá ligado? O negócio ficou louco aí na comunidade, a gente teve que vir pra cá. Então, mano, desde que você saiu só piorou, velho. O que aconteceu aí, mano? Agora eu tô refugiado aqui numa casinha. Tô esperando liberar ela de novo. Mano, é que o baiano logo roubou a favela, cara. Aí, eu tô esperando você vir pra cá, mano. O que? O baiano lá da 12, lá de baixo, lá? Sim, mano. Eu tô, ó, eu tô bravo já. Eu tô irritado já. Cê é louco, mano. Isso não vai ficar assim, não, mano. Cê viu a reportagem na televisão do pé de pano? Falou que ele era bandido, que ele era tal. Não, ele só queria sair do crime, cara. Ele também, né? Todo mundo tem oportunidade dessa aí também, de ser rico aí. Andar, andando com uma Porsche aí todo dia. Pra você ver, né, meu parceiro? Mas não vai ficar assim, não, mano. Cê viu também o cara lá do Bop lá, tirou o sarro dele, da gente? Não, esses caras aí também não tem nada que fazer, não. Esse cara é foda, né? Mano, é que não pode ficar assim, não, cara. Já vem aqui pra casa. Eu tamo aqui numa casa, vou te passar a localização daqui a pouco. Cê vem pra cá, mas já tá planeando aqui, já. Pô, mano, não pode ficar assim, nem vai ficar, mano. Manda a localização que eu já tô indo pra aí agora. Beleza, tô enviando, hein. Tô indo aí, fé, fé. Visão, visão, papai. E aí, pai? Ih, cadê o chefão aí, Portuga? Portuga tá lá em cima, quer subir lá? Vou subir lá, hein. Valeu, papai. Valeu, tá de facção. É, nós, cachorro. Pô, toda hora esse creeper me matando aí, cara. E aí, ô, o que você tá fazendo aí, chefão? Tô logo metendo um mod aqui no Minecraft. Ixi, bandido jogando Minecraft, mano? É claro, né? Não dá pra saltar, não dá pra fazer nada, eu jogo Minecraft. Ah, que isso, pô. Mas e aí, ô, senhor Minecraft aí? Qual que é o seu plano aí pra gente aí? Pô, nós tá sem o money, sem as armas aí. Como a gente vai tá fazendo essa vingança aí, mano? Mano, primeiramente, eu quero pegar os caras do bop, certo, mano? Que os caras zoam nós aí, zoam o pé de pano. Isso não pode ficar assim, não, mano. Não, é que pra pegar os caras do bop a gente precisa de arma. E pra gente pegar arma a gente precisa de dinheiro. Qual que é o seu plano, então, mano? Então, o plano é o seguinte, senta aqui. Então, como? Lançou logo um banco lá na cidade do Paraná, lá numa cidade pequena. E lá, cidade pequena, não tem muita polícia. Então, não tem nenhuma PM pra atrasar a nós. Mas o único problema é que a gente precisa de fazer bomba, né? E as bombas caseiras até tá difícil de fazer agora. Ah, então a gente precisa de bomba, né, mano? Mas, mano, isso aí é o menor problema, tá ligado? Quer dizer, tem até um problema. Eu tenho um amigo meu que chama o Ratos, tá ligado? Ele é especialista em bomba, tem vários contatos muito monstros, mano. Mas tem um problema. Qual que é o problema? Então, o problema é que ele tá meio que... Ele tá preso. Célio, eu deixei aqui, mano. Opa, bom dia, senhor. Opa, bom dia. Então, eu vim visitar um amigo meu aqui, pô. Pode entrar. Tira aqui. Nossa, esse aqui era do bom. Caramba. Oxi, quem é isso, seu polícia? Nada. Então, mano, eu vim visitar um amigo meu aqui, mano. Rato? Oh, bagulho pro rato. Esqueci o nome. Aí, esse tá liberado, pode ir pra... Pode ir pra, mano. Vai na calma aí. Valeu, vem. Tamo junto. Vai, acorda aí. Tem visita pra tu aqui. Já tá acordado. Quem quer a visita aí? Quem é a visita? Não conheço também. Você vai se cobrir agora. Vai, vai. Bota lá pra falar comigo. Vai, vai, vai. Vira pra frente aí. Tem que olhar pra mim aí, ô maluco. Ó, o rato aqui. Ó, o rato. Esse é o vagabundo. Eu vou te pegar, rapaz. Eu odeio esse cara, velho. Ele matou a minha mãe, velho. Pegou minha mãe. Eu vou matar você. Você tá ferrado, cara. Eu vou te pegar, mano. Você tá ferrado, cara. Vai ver. Vai ver. Vai ver. O rato é doido. O rato é doido. Você vai ver. Abre aqui pra você ver. Abre aqui. Você vai ver. E aí, rato, meu parceiro. E aí, parça. Você tá bem? Como é que você tá? Ah, eu tô muito bem aqui, não. Aqui é muito sujo. É muito sujo? É, é rato, é. Muito sujo. Eu falei pra você dar uma maneirada no crime, você não quis me ouvir, mano. Não, aqui é gueto, tá ligado? Até doido, tá ligado? Que gueto. Eu tô ligado, ratão. Seguinte, rato. Eu tô precisando de um, meio que de um... Mano, como que eu vou dizer isso aí? Tô precisando de um favorzinho seu, mano. As boas, as boas. Não, o rato, fala. Ô, 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 ô. Que isso aí, rato? Não, não. Tá de boa, policial. Ele é doido, ele é doido, policial. Então, fala baixo aí. Fala baixo, rato. Tô precisando de uns tralinhos aí, se é que você não entende. Ah, aqueles... Que as dinamitiladas. Ué, rato, fala baixo, rato. Ô, ô, tá de boa, policial. Tá de boa, tá de boa. Então, meio que a gente vai fazer um evento em um banco, tá ligado? Se é que você me entende. E... Mano, vai dar muito dinheiro. Só que a gente tá faltando os estragos. Se você não assar os estragos... Mas vocês vão pagar a minha filha, rato? Calma, calma, rato. Se você, mano, ajudar a gente, a gente te ajuda. A gente pegando dinheiro já que se solta já. Ah, tem um lugar lá na casa da minha tia. Beleza, então. Onde que é essa casa da sua tia aí? Esse lugar aqui que eu vou demonstrar aqui, ó. Beleza, beleza. Então, ó, paga a minha filha, senão eu vou atrás de vocês. Bora, meu parceiro. Bora, bora, bora. Sai daí, sai daí. Acabou o tempo aí. Bora, 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 bora. Vamos indo, vamos indo. Vai que é doido, é doido, é doido. Cê é louco, mano. Já vou lá falar com o PH, certo, mano? Fala que vai dar esse certo o nosso plano aí. Daquele jeito, mano. Deixa eu lá. Acho que ele tá ali com o cria dele ali, mano. Ih, visão, PH. Eu, mano. Visão. Ih, de boa, meu mano. E relíquia, suave, parceiro. Então, mano, eu preciso conversar com você sobre aquele plano lá, velho. Já tá dando certo já, certo? Pode passar. Bora lá, bora lá. Então, PH, tá aí o banco aí que a gente vai tá fazendo aquele assalto lá, certo, mano? Pra gente tá conseguindo dinheiro aí. Pra gente comprar um armamento e a gente se vingar do bop, tá ligado? Tava faltando logo as bombas. E eu fui lá na prisão lá. Falei com o rato, mano. Então, mano, o rato já passou o endereço certo da tia dele. Mano, tem uns armamento lá. Tem que tá ligando umas bombas. Tudo pronto pra gente fazer o nosso plano. Porra, me agachei, agachei. O que que aconteceu? O que foi, louco? Calma aí, parça. Não é nada não, nada não. Oxe, não é nada não. Você soltou um monte de tiro aí, pai. Você é louco, mano. Não, eu achei que eu tava alemão, mano. Tem que ficar preparado, né? Que é a casa do lado aqui, ó. Tá vendo? Tá suave, pai. Mas, mano, no resumo mesmo, mano. Eu fui lá e uma coisa eu sei. O que, mano? O que? Que o rato é doido. Que o rato é doido.